Transporte público, não é estaciona e a terminal Taibesi, a moça engarrafamento está desorganizado. Tira observação, na segunda-feira, em Notacata, a carreta no motor, não é para, lá, tuir, fatem, estacionamento, não é prepara a moça engarrafamento. Além de, negociante Siramos continua a fazer a trotar a terminal Nian. Também, motoristas Siramos, no município Dili, a dohalogestão, no mercado, no terminal Taibesi, o de la bela, moça engarrafamento, e o tempo vai bem. Motoristas Siram, até tem, na carreta, neve para, e o terminal Laran, R$ 0,01,00, a ru, se da der, Tukualu, Tukunenlorai, mas, bem, R$ 0,01,00, no motor R$ 0,01,00, no motor R$ 0,01,00. Tihim, Parkiran, dia terminar, distância, . Hoje, 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 nós estamos no mercado de um mercado permanente para virar-se. Nós vamos na vez que todos nós vamos na hora da rua, nós vamos na estrada e vamos lá na система, nós vamos na metade de motor paravar-se ou na carrega paravar-se. Hoje nós vamos em impacto com o engravamento. O negociantes, ambulantes, nós vamos nos fazer um pulso, nós vamos nos fazer aqui, nós vamos nos fazer aqui, terminar laran onde facilita passar zero sida la bela atulado se devem ver com o condutor bem o ser microlete texi estirado com ato consumo na minha nova famba ela não vai secar fã na larga se matam a sota e tal a vara com ser amigas seriam tem fã na larga ter gestão mercado sida como são marcados Entretanto, na notícia pública, a Tatele se deu a confirmação ao presidente da autoridade do município dele, também o feriado. O Zé Araújo, Miguel da Costa, a Tatele. O Zé Araújo, Miguel da Costa, a Tatele.